Oi gente, esse vídeo vai ser assim bem vapit-vupit, mas eu vou mostrar uns presentinhos que eu ganhei a maioria foi de Isabela e é engraçado isso de me dar presente, porque eu sempre falo uma coisa que não precisa me dar presente caro, eu adoro presente que às vezes não parece ter muito significado para a pessoa vamos supor assim pelo valor, mas que me dá uma felicidade que vocês não tem noção então Isabela perguntou o que eu queria do Canadá e eu falei, ah filha, não tenho nada assim para querer eu acho que eu quero, o que eu estou precisando é de um carregador, uma bateria extra de celular carrega aqueles negocinho que carrega o celular quando você está na rua, carga extra, não sei como é o nome desse negócio não mas eu nem queria te pedir porque tu não vai querer me cobrar, ela falou não, então vamos combinar uma coisa eu falei, isso aí vai ser meu presente, tá certo? eu falei, tá aí ela, ele não quer mais nada? eu, não filho, eu não quero nada não, não estou precisando de nada e realmente não estou precisando, não é que eu tenha tudo, mas que não tem necessidade eu queria sim, tipo metade da dolarama, mas não dava para ela trazer e além do mais, tem a questão de... ela já ia trazer um monte de coisa do Canadá eu não queria ficar enchendo mais ainda a mala dela com coisa mas foi tão interessante porque aí ela trouxe e ela foi me dar o que era a minha mãe trouxe umas besteirinhas para tudo quando eu cheguei em casa, a gente estava na casa da sogra dela quando eu cheguei em casa, eu te dou, tá? eu falei, ah não, se está fácil, me dá logo agora que eu quero ver gente, e eu fiquei encantada duas coisinhas que ela trouxe para mim que eu amei eu falei, vou fazer um vídeo só por causa disso então vamos lá, que eu vou mostrar, tá? ah, antes de mostrar as coisas disso, eu recebi uma amiga aqui em casa que estava passeando a Ju Ramalho, uma fofa, ela, Eliette, que é amiga dela que mora aqui, ela mora até aqui pertinho de mim e Alexandre, o marido, e ela trouxe um livro para mim que eu não li ainda, estou doida para começar, gente e eu acho que vai ser muito legal uma casa no meio do caminho, ó, eu vou ler e depois em algum vídeo eu conto o que é que eu achei tem aqui, como amizade com a velhinha durona mudou a minha vida uma história real, adoro histórias reais então, depois eu vou ler e conto para vocês mas eu amei o presente, amei, adoro ganhar livro de presente e acho muito bacana então, já mostrei o livro agora vamos mostrar o negócio da bateria Isabela trouxe, é uma carga extra nesse caso aqui, ele carrega seis vezes o celular ele tem um medidor de bateria ó, a gente aperta aqui e ele acende, ele diz quantas cargas tem tem três cargas, mas Isabela disse que carrega mais do que três ele veio numa, ele veio numa coisinha assim mas aí, Isabela pediu para a Evinha fazer um casezinho para o carregador, ó que é na mesma estampa do meu planner, com meu nome e aí, é assim, ó, deixa eu mostrar para vocês esse negocinho aqui, a gente carrega e esses dois aqui, dá para carregar dois celulares ao mesmo tempo um deles é carregamento rápido, sabe? que é muito bom quando você precisa de uma carga extra rapidinho e aí, dá para você usar com o celular, ó aqui em cima, enquanto usa, enquanto carrega aí, é muito bom para eu, quando estiver na rua não ficar sem carga amei, meu presente, amei, gente, amei porque, às vezes, eu estou na rua e deixo de, e deixo de fazer as coisas porque minha bateria está acabando, ó aí, ficou assim deixo dentro da minha bolsa essa claridade não está muito legal vou chegar um pouquinho para frente pronto, acho que assim ficou melhor está vendo? a lapome que fez que a lapome arrasa, ó bem amei aí Isabela é uma graça ela, arrumando lá as coisas dela ela me deu essa cartela de botão é cartela de botão para scrap ela falou que ele é adesivo que ele não serve para muita coisa mas eu acho que ele vai servir para umas coisas legais eu amei essa cartelinha de adesivo ai, minha mãe, você é tão bobinha eu falei ah, mas eu gostei ai, eu sou uma graça outra coisa que ela me trouxe foi um super top coat que é proteção para os esmaltes ó, gente usei já tem, sei lá uma semana que eu pintei minha unha e continua brilhosa, ó olha isso amei, amei, amei eu estava sem nenhum deixa eu ver que marca é Session White sei lá não dá para ver o nome direitinho não mas é bom e é um vidrão outra coisa ah, eu pedi outra coisa para ela hum, eu lembrei que eu ia pedir para ela comprar isso para mim e eu ia pagar que é esse removedor de cutícula da Sally Hansen não sei nem se fala isso eu sempre fui contra usar esses negócios na cutícula a Isabela usava e eu achava o ó ai, Jane ai, Jane será que tu está vendo o meu vídeo? beijo, beijo para tu estou morrendo de saudade ai, Jane veio para cá no passado e ai, me ela falou ah, má vou te deixar vou te dar o meu você vai ter que usar e deixou o dela aqui para mim e eu me apaixonei pelo negócio e aqui estava caro não nem estava caro mas ao menos eu falei Isa vê aí quanto é se vale a pena trazer porque é pequenininho né a Isabela trouxe dois para mim dois removedores o que Jane me deu já usado tem um ano eu tenho dois tenho mais dois anos de removedor sem estresse Isabela trouxe também para mim essa latinha gente tem balinha aqui dentro ó umas balinhas de canela maravilhosa é mas ela falou que ela estava me dando não era pelas balinhas era pela caixinha ela já tinha me dado uma vez uma outra latinha dessa essa aí porque agora me deu essa amo amo latinhas embora aqui em casa enferro hoje tudo a outra coisa que ela me deu foi isso olhe e pense o que será isso o que será isso o que será isso a luz nem está colaborando mas gente é um negócio genial para quem faz crochê ó você bota o negócio aqui no seu dedo bota o negócio aqui no seu dedo pera parece difícil mas é porque sempre na hora que a gente vai gravar as coisas fica fica assim parecendo difícil você bota isso e vai fazer o crochê isso é para crochê circulares quando você vai fazer aqueles crochê e você tem que ficar contando as carreiras um, dois, três, quatro, cinco aí é assim ó tá zerado você fez uma carreira aperta fez a outra carreira aperta fez a outra carreira aperta tá vendo aí cada vez que você fizer uma fileirinha você aperta e ele vai contando você não precisa ficar contando quantas você já fez aí pronto ó fiz quatro fiz dez sabe fez aperta aí você só olha tô na quarta carreira tô na quinta carreira só quem faz crochê vai entender como isso é legal na vida da gente depois você zera aqui nesse outro botãozinho zerou não aqui aí aí você zera aqui e pronto eu achei isso brilhante é um contador contador tale sabe em Deus o que é tale né e ele desliga sozinho gente eu achei isso simplesmente maravilhoso ó vou mostrar pra vocês o nome é Susan Bate digital não sei o que contador de volta digital de repente né vende em algum lugar no Brasil que eu não sei mas é muito legal pra quem faz crochê amei agora o top 10 das coisas que Isa trouxe que pra vocês parece que nem é muita coisa mas eu fiquei assim maravilhada com meus presentinhos o top 10 que Isabela me deu foi assim eu estava peraí que eu tô procurando ai socorro socorro eu estava assistindo um vídeo na véspera de Isa chegar pra aprender fazer um bracelete e a mulher pega as contas em cima da mesa e mexe na mesa não sei o que e as contas não saiam do lugar e eu até parei de olhar o que ela estava ensinando a fazer e fiquei olhando pra aquelas contas em cima da mesa que não se moviam quando Isabela chega que ela me dá este negócio aqui isto um negocinho de silicone que ela falou que é pra manter as contas no lugar gente eu fiquei enlouquecida 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 vou fazer uma demonstração pra vocês vou prender pera vou prender isso aqui numa prancheta pra ficar fácil de demonstrar ó ele tá aqui tá vendo vou prender aqui numa prancheta vou pegar aqui cadê aqui vou pegar aqui umas continhas que eu já deixei aqui previamente separada ó aí eu coloco aqui na hora que eu tô trabalhando olha gente não dá pra virar muito também né mas ó mexo 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 e as continhas elas estão no lugar é um negócio de silicone bem enrugadinho com uma colinha no silicone que segura as continhas gente quem trabalha com pecinhas pequenas sabe a importância de um negócio desse na nossa vida é simplesmente maravilhoso então eu boto em cima da mesa boto as continhas ó ó ó não você não precisa exagerar né Margarete que essa aqui é grande que ninguém vai virar uma mesa de cabeça pra baixo mas a gente pode ó bater mexer fazer tudo e o negócio não sai do lugar eu fiquei apaixonada por esse negócio gente apaixonada como eu nunca pensei nisso como as pessoas não ensinam isso pra gente que a gente pode ter um negócio desse e trabalhar com mil continhas e elas não ficarem caindo espalhando pela casa e some as vezes você só pensei daquela e uma some e você não acha então foi isso as coisas que eu ganhei e que eu amei amei mas essa plaquinha de silicone foi a top 10 dos meus presentinhos claro não desmerecendo nenhum dos outros todos eles de acordo com a sua necessidade então foi isso falei que o vídeo ia ser rapidinho mas fala que sou a nega do leite um beijo bem grande pra você clica em curtir e se tu clicar e não curtiu é porque ficou com invejinha dos meus presentes tenho certeza porque tem gente que vem aqui e clica em e não curtir sem nem ver o vídeo e se tu viu e clica em não curtir ficou com inveja mas se tu clicar em curtir é porque tu é legal então é isso beijo ah divulga nas redes sociais divulga aí pras suas amigas que trabalham com bijuteria divulga aí pras suas amigas que fazem crochê quem sabe né interessa pra elas e elas providenciam pra comprar é isso beijo tchau já já hoje rapidão vai ter outro vídeo beijo tchau 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 tchau